Tudo o que eu queria agora Era um beijo e um ser Molhado Como quase sempre estão os olhos meus Deitar nos teus ombros E dormir em paz Será que é pedir demais? Cadê você, amor? Sozinha agora estou de novo Tudo o que eu queria Era o seu calor Colar teu corpo junto ao meu E detonar o cobertor Contraditório Sua pele quente me faz tremer Cadê você, amor? Por que não vem me ver? E aí, o que é que eu faço com essa falta Que você me faz? A hora nesse quarto Parece andar pra trás Mas quando estou com você O tempo voa O tempo voa O tempo voa O tempo voa Que você me faz A hora nesse quarto Eu vou passar Um dia Eu vou passar E aí me diz o que é que eu faço com essa falta que você me faz A hora desse quarto parece andar pra trás Mas quando estou com você E aí me diz o que é que eu faço com essa falta que você me faz A hora desse quarto parece andar pra trás Mas quando estou com você Infelizmente o tempo voa O tempo voa O tempo voa O tempo voa Voa O tempo voa O tempo voa Obrigada